E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, é Epic Games. Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. E já está disponível os jogos dessa semana na Epic Games Store, bora conferir? Bora! Já aqui no site da Epic Games Store, bora conferir os jogos. O primeiro da nossa lista é o Godfall Challenger Edition. Liberte instantaneamente o poder de Godfall. A Godfall Challenger Edition desbloqueia imediatamente uma Valoplate de nível máximo, concede pontos de habilidade e equipa você com uma variedade de armas mortais. Desafie todos os três modos finais do jogo. Beleza? Eu vou deixar os links na descrição. Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é o Prison Architect. Oi, Lorena! Nesse jogo você administra uma prisão. Aloque recursos para otimizar o seu complexo, mas não restringe ao fluxo de pessoas, caso ocorra inundações, incêndios, brigas ou tumultos generalizados. Não sou nem envolvido no crime, irmão. Lembrando pessoal que esses jogos vão estar disponíveis até dia 16 de dezembro, ok? E eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. É Epic Games! De todo o povo brasileiro. É Incêndio Obrigado.